E aí, morcegala, beleza? Eu tô aqui com o Mosquito Aranha-Man, do vídeo lá da moto. E hoje, morcegala, eu vou trocar essa roupa que tá muito feia, velho. Como é que vocês estão? De boa? Ó, depois não, hoje, essa semana a gente teve rolezinho, tá? Zotei o rolezinho no sábado lá do Rambler. E os outros, aí depois teve um vídeo de corrida na terça-feira. E, assim, eu peço desculpa aí por não ter saído ainda o rolezinho da moto, porque eu não consegui gravar ainda. Eu tô de mudança, morcegala. É, mudou mudança de casa de novo, mas dessa vez eu tô indo atrás da minha casa própria. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí não tá fácil encontrar. O que eu mais gostei, morcegala, infelizmente, fui vendido primeiro e eu fiquei mal chateado. Eu tô correndo atrás de vários imóveis e não encontro um que agrada, velho. Não é porque quando você vai comprar, você tem que ser uma coisa que é sua, que você te agrada 100%, né? Pelo menos 99. E eu tô na busca ainda, tá? Me desejem sorte, por isso que eu não consegui, porque eu tava visitando muitos imóveis aí. Mas beleza, morcegadas. Hoje saiu, então, esse novo carro aqui, que é uma caminhonete. Vamos dar uma olhadinha aqui fora, dá só uma pilotadinha de leve. Ele tudo indica, pelo barulho, ó. Ele é elétrico. Tá vendo, ó? Ó o barulho. Ele é rapidinho. E, obviamente, ele é um modelo muito conhecido, de uma marca muito conhecida. E aí, eu gostaria que vocês tentassem chutar nos comentários aí, ó, pra ver se vocês acertam qual é o modelo desse carro, tá bom? E já, já... Eita! Ô barbeiro! Já, já eu falo. E vamos ver se ele vai ter algumas opções de tunagem, tipo, é, controle remoto, metralhadora, né? Aquela parada toda que a gente tem com essa nova DLC da agência aí. Vambora. Ó, eu achei ele normal. É uma caminhonete. O legal dele, até agora, pelo que eu tô vendo, é a questão de ele ser elétrico. Mas é boa, né? Essa cor até ficou bonita, né? A cor de fábrica mesmo. Ele tá custando 1 milhão e 700. Ele não tá aqui, ó, no Legendary Sports, tá bom? A última ainda é a moto. Ele tá aqui ainda no South... Ah, ainda não. Ele entrou no South, que é esse aqui, ó. Aí, o H. Alguma coisa assim, né? 1 milhão e 700 e 20, beleza? Por segada. Esse ano a gente tem que bater 13 milhões de inscritos. Então, conta com o seu apoio aí e o seu likezão. É só isso que eu peço. 2 mil likes. Ajuda muito aí, beleza? Vamos ajudar. Vamos nessa. E coloca pra mim depois no comentário se vocês querem um rolezinho com esse carro aqui. Vamos ver. Esse carro não sei não, viu? Mas bora nessa. Vamos deixar ele no talão aqui de qualquer maneira antes. E, bom, pra quem falou Audi 2018, é isso aí mesmo. É o modelo 2018 da Audi mesmo, da caminhonete deles. Tá certo? Para-choque dianteiro. Não. É, não tem muito o que fazer, não. Eu já vou até direto ao ponto, viu, morcegado? Tem estampa? Vamos dar uma olhada nas estampas dele. Meu Deus. Tá. Ó, tem o nome dele aqui na lateral. Pô, curtiu. É, só isso. É só isso de estampa. Tá. Olha, eu vou fazer um diferenciado aqui. Acho que eu vou meter essa alternativa aqui com o nome dele. Vou meter aqui a pintura. Vamos pensar em alguma coisa um pouco mais diferenciada. Talvez até um fosco, né? Faz tempo que a gente não mexe com fosco. O fosco, pelo menos, é que tem muito fosco que não está liberado para mim. E esse carro aqui, acho que não combina muito laranja, não. Talvez a gente pudesse dar uma olhada de uma outra maneira. E eu não gostei de fosco nenhum. Vamos dar uma olhada nas cores normais? Tomara que tenha como de fazer uma tunagem legal, né? Porque eu estou começando a achar que a tunagem dele é bem simples. Ó, o áudio do tiozão. Áudio do tiozão, que cor que ele é, geralmente? Ele é um cinza. Tipo esse aqui, ó. Ele é um isso aqui. É um prata roxa. E eu ia falar nisso hoje. Eu vi um áudio TT na rua. Nessa cor e na hora eu achei até bonito. Vamos manter. Vamos ver. Ó, a cor do tiozão. Que é esse aqui, na verdade, é tiozão, não. Tá, a cor está amarela. Deixa eu colocar aqui uma cor... Deixa eu amarar por enquanto. E agora a gente começa aqui nos para-choques. Depois, conforme for, a gente muda. É só para ter uma noção das cores mesmo. Olha lá, que a gente pode fazer. A cor secundária. Eita, meu. Nossa senhora. Tá, deixa eu ver uma outra coisa, então. Agora que a gente consegue meter aqui a cor secundária para ver uma cor que combina, né, velho? Será? Nossa. Eu não consigo ver nenhuma cor combinando. Olha isso. Nenhuma. Meu, não vai ser fácil turnar esse carro, não, velho. Não vai mesmo. E eu achei que o mais bonito ainda é esse aqui. Vamos ver a traseira dele. Acho que um carbono ali embaixo. Dá para pôr, velho. Não sei, velho. Para caminhão, né? Audi é um carro modinha para cacete, sabe? Eu não curto muito o áudio. E aí, carro de tiozão. Post também. Puta carro de tiozão, mano. Na minha opinião, né? Virou de carro de tiozão. Meu Deus. Um capô que eu curti? Vai, vou colocar o ventilado discreto. Meu Deus, mano. Nada. Olha, essa cor aqui não está definitiva, não, viu? Ainda vou... Provavelmente eu vou mexer nela. Mas, meu Deus. Ô, meleca. Eu apertei errado. Vamos ver isso. Vamos ver os spoilerzinhos. Colocar o amarelão aqui. Meu Deus, meus amigos. Não dá para fazer, não. O carbono, acho que ainda fica bom. Suspensão. Tá, vamos pôr no talo aqui. Rodas. Cor não. Vamos colocar a prova... É, pneu prova de talo. Olha, eu vou fazer uma coisa que vocês nunca veem eu fazendo aqui. Que é... Deixa eu ver aqui. Opa, aqui. O que vai ser... Não. Meu Deus, velho. Nenhuma roda também. Achei legal. Não é possível. Não, se dá caminhonete, devem me livre, né? Colocar uma... Ah, não, não, não. Pera aí, pera aí. Agora melhorou. Essa aqui também não. Essa aqui está legal. Essa aqui está legal. Cor da roda preto. Né? Colorido também não dá para pôr. Fica estranho. Vamos colocar fumê aqui para ver se fica melhor. É isso. É isso. Não compre esse carro até assistir esse vídeo. Olha o ouro puro. Escovado e tal. Olha, o fosco até aqui. Laranja, né? Não, não rolou. Sabe o que é o mais doido, morcegada? Esse aqui é o SUV, né? Que eu falei em 2018. Só que o modelo é o e-tron. Tá bom? E eu estou olhando aqui na internet. Ele tem esse modelo. Aqui, ó. Eles colocaram essa estampa aqui. Porque existe o e-tron nessa versão. E é exatamente o que vocês estão vendo agora. Entendeu? Até um papel de parede. É e-tron prototype de 2014 e tal. Louco, né? Elétrico e tal, como eu falei. E ele existe de verdade, meu. Olha que doideira. Uma outra versão que eles fizeram é essa aqui, ó. Que é mais ou menos esse tom aqui, ó. Não é bem esse tom, mas é o que chega mais perto do que tem no GTA, entendeu? Essa cor aqui. Sacou? Mas, depois de pesquisar aqui e ver que existe ele de verdade nessa estampa, pô, demorou. Vai, pô. Põe aí. Só que aí eu vou deixar ele mais... tentar deixar ele mais escuro possível aqui, né? Olha, eu vou falar pra vocês de todos esses anos fazendo GTA, eu nunca tive tanta dificuldade em entonar um carro porque tudo que eu faço parece que nada ajuda. Porque eu acho que no final das contas o modelo do carro, ele é muito básico. Então, sinceramente, eu vou deixar o vermelho lava. E aí eu vou meter a estampazinha com o nome dele pra ficar uma parada mais sutil. Deixa eu ver. Olha, tem lixia por nezão aqui. Gostei dele capô e a parte de cima tudo escuro. Eu gostei. Ah, sinceramente, eu vou meter esse gizama. E assim, o capô não tem muita coisa pra fazer, velho. Vou colocar um neon embaixo porque sim, né? Porque eu acho que não tem mais outra coisa pra fazer, não. O vermelhão. Eu acho que vai estar de noite agora. Vamos dar uma olhada como é que vai estar no escuro aqui. É. Caraca, velho. Mas, ó, esse tampinho aqui, ó. Ai, que se eu me amassar, veja, japonesa. Ai, meu Deus do céu, velho. Peraí, deixa eu tirar esse mosquito aranha mesmo. Aí, pronto. Fechou. Gente, eu falhei. Eu falhei miseravelmente com vocês nesse vídeo, hein. O legal é que ele ainda é elétrico. Mas... Ele não empina, não? Não sei. Ó, a tração dela aqui é na frente. E ela sai sem fazer um barulho do motor, né? Pra ser elétrico mesmo. Fazer a curva nela não é difícil. E agora, vamos ver depois de tunado como é que tá a velocidade. Se a gente não conseguir tunar ela no máximo, né? Pelo menos assim, pra um jeito que fica top, top. Olha o barulho dela, velho. É. A curva dá pra fazer. Eu que não fiz certo. Vamos testar ela, então, contra a polícia, né, velho. Fazer o quê? Mas eu quero ver a velocidade dela. Vamos pegar a rodovia aqui. Mas, ó, aqui já bateu um... Batemos um retão. E, nossa, parece até um carrinho de brinquedo, meu. Ó, acelerando o talo aqui. E me parece ser bem básico. Nossa, olha o painel, velho. Parece um carro, sei lá, nos Estados Unidos, lá de mil dólares. Basicão. Nossa, meu. Esse carro aqui não vale a pena, não. Será que pelo menos ele sendo elétrico ele sobe 90 graus? Vamos ver. se ele tem tração. Geralmente, carro elétrico tem boa tração. Vamos ver. Nossa, mano. A tração dele, pelo menos, é excelente, ó. Melhor do que os outros que a gente já viu. Isso é o melhor dele, velho. Vamos testar. Eita, teve. Rodou. Nossa, beleza, mano. O carro tá show, meu Deus. Vamos testar 90 graus mesmo. Faz tempo que eu não vejo aqueles carrinhos 90 graus, sabe, né? Ó, aqui... Aqui dá pra fazer uns 90, hein? Bora testar? Vamos lá. 3, 2, 1, aí, ó. 3, 2, 1, foi. Acelera aí. Vamos ver. Ó, 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 ó. Olha! Olha! Caraca, velho! O carro tá 90 graus, velho! Quanto boa, velho! Bom, já vimos que ele é bom pra subir, bom de força. Agora vamos ver se ele consegue fazer o trabalho bem feito lá no Ford Zancur. Fazer aquela... Aquele desafio de pegar o jato, sair do jato, voltar pro carro e sair do Ford Zancur. Mas olha, o top speed dele é muito fraco, velho. Meu Deus, mano! Esse carro aqui não vale a pena não, mano. Não vale a pena não. Ah, ah, ah! Não acredito. Mas não acredito. Deveria, né? É claro que tá acontecendo isso. Se você não percebeu, saindo do túnel você vai perceber. Olha aí, ó. Olha lá. Você tá de brincadeira. A Rockstar até hoje, mano, me trola com essa chuva. Chuva de Curitiba em Los Santos. Bora, gente. Então já estão passando top ali. Ó, o top speed dele não é bom. Mas vamos ver se ele vai perder... Se ele não vai perder tração pra subir aqui. Nossa, quase que não passou, meu. Olha isso. Ô, carrinho. Vai, vamos lá. Vamos no jato. Vamos no jato. Tá chovendo. Preparar aqui o pistolão do monta. Olha, eu vou tentar pegar aquele mais aberto ali, mano. Se estourar, estourou. Sempre tem um guardinha aqui, né? Olha lá. Boa. O quê? Meu Deus, guardinha. Meu Deus, guardinha. Vai, 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 vai. Deu o tanque vindo ali, velho. Oh, não. Oh, não. O tanque tá chegando. Ai, meu Deus. Ele tá mirando. Ele tá mirando. Ah, não vai dar tempo. Nossa, é raro. Nossa, é raro. Ai, não. Nossa, que desviada boa. Desviada monstra. Pilotalvão. Vamos atrás desse jato. Você quer tirar em mim? Toma. Toma. É bom, né? Vamos pegar um aéreo aqui. A gente não destruiu 100% não. Vamos dar a volta. Cadê o jato? Pousou? Não, não, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá ali. Tá lá, tá lá. Tem que destruir o jato. Vamos aí, vamos aí, velho. Que isso, velho? Tá caindo nada o jato. O jato tá caindo, velho. Acho que o piloto, ah, abortou. Pulou. Beleza. É isso que a gente precisava. Olha lá, tá caindo loucamente. Olha que louco. Beleza, o jatinho lá caiu no mar, tá suave. Agora vamos voltar pro nosso carro. Posicionou, pulou. Ai. É outro jato. Nossa. E o outro jato ali tá loucamente nós. Ok, ok, ok. Ah, eu puxei muito antes da hora. Vai, monta. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Entra no carro. Entra no carro. Boa, 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 boa. Baixa de cabeça. Ai, garoto. Se a gente conseguir fugir, nós é mito. Deixa eu ver. Tem... Nossa senhora. Não. Abriu até as portas aqui. Vamos passar por aqui. Que eu tô começando a achar que vai ser mais sucesso. Vamos colocar aqui que eu sei... Não. Não tinha um tanque atrás de mim, velho. Não tinha um tanque atrás de mim. Tão mentindo, velho. Tão mentindo. Não aceito isso aí. Mentiram. Mas beleza, meu cegado. É isso aí. Ele sobe 90 graus, mas sinceramente eu acho que não é um carro que vale a pena nem fazer rolezinho. Ele é muito fraco, tá? Vamos esperar outro carro aí pra fazer um rolezinho. E enquanto isso, o rolezinho da moto eu vou estar gravando pra vocês em breve aí, tá? Então segue no nosso Discord. O link tá na descrição e eu também vou avisar no nosso grupo do WhatsApp do GTA V. Também tá na descrição do vídeo. Isso é o Ria Mais, pratica o amor pros seus sonhos e até daqui a pouco. É nóis e fui. Valeu!